Então pessoal, estamos aqui, sempre louvado seja Deus, e estou dizendo isso porque conheci o Jezrael aqui e estive aqui na guarita da Fazenda Santa Ana e conversando com ele, falando do canal Vida na Fazenda, das possibilidades, ele contou um pouco da história dele para mim e eu falei, Jezrael, vamos contar essa história aí, conta aí um pouco da sua história, que é o que eu vivo e o que eu falo para o pessoal, para a gente acreditar. Ele é um pequeno pecuarista, vamos dizer, porque a gente tem que pensar grande pessoal, pouco ou muito, você mexe com gado, é isso. Então a gente acreditando nos nossos sonhos, começando ali devagarinho, como eu estava falando para um amigo agora há pouco do Mato Grosso ali, a escada, a gente sempre sobe pisando no primeiro degrau, não é não, Jezrael? Isso é verdade. Então conta para nós aí como foi que você começou, quantas cabeças de gado você tem, se você quiser falar. Aqui a gente sempre fala do pequeno produtor, tá meu irmão? Isso, então no caso eu comecei quando ainda morava no sítio da minha avó, ali, aqui por perto mesmo, 5km. Então sempre ela me ativou, sempre eu mexia também com o gadinho de leite junto com ela, e sempre tive vontade de ter, né, falar que esse é meu. Então no caso o que aconteceu? Ela me deu a primeira, aí da primeira foi gerando a segunda, a terceira, depois eu já fui trabalhando fora também, tirando o leitinho fora, depois já fui juntando, comprando, depois só foi rendendo. E hoje, graças a Deus, nós estamos indo devagarinho, levando. E por hoje nós estamos com 22, para muitos pode achar pouco, né, mas é de 1 em 1 que começa. É, mas veja só, né, 22, se a gente falar aqui de Fazenda Santa Ana, isso daqui é a mesma coisa, é uma moeda, né? Então, realmente, mas se a gente ver a nível do que a gente quer chegar lá, aí eu estava contando a minha história para ele. Eu, o primeiro gado que eu comprei aqui em Rondônia foi 11 cabeças, entre elas umas vacas, medo de escarpe, era um negócio assim, não era tão boa. Mas eu falei, eu preciso comprar. Comprei, e graças a Deus, devagarinho, devagarinho, é como você está falando, a gente tem chegado lá. Incentivarinho, devagar. É isso, então, você incentiva o pessoal a isso, né? Isso. Devagarinho, né? Tem que ser, sempre você tem que focar, não tem perigo, o menino precisa ter vergonha também, de você querer mostrar para o outro que você tem mais. Sempre você vai lutando, trabalhando e conseguindo de pouco a pouco. Sim. Não precisa ter, não precisa você olhar o vizinho e falar assim, o vizinho tem mil cabeças, os outros tem duzentos, outros tem trezentos. Sempre você foca no seu objetivo e o resto Deus faz por nós. Maravilha, meu irmão. Ei, sinceramente, eu estou muito feliz por poder estar compartilhando essa sua experiência aqui comigo, né? Eu saio daqui de perto de você, meu irmão, mais rico, você pode ter certeza, porque conhecimento é a verdadeira riqueza, né? Então, foi um enorme prazer te conhecer e a gente poder contar um pouco da nossa história para as pessoas que não tem ainda, que sonha, que quer fazer isso, né? Então, eu incentivo também, da mesma forma que ele está falando, eu vivo isso e graças a Deus, louvo a Deus por isso. Então, é uma satisfação, fala para o pessoal aí, manda um abraço e tamo junto. Fica com Deus, Deus abençoe todos vocês e se tem sonho, lute, corre atrás e o resto Deus traz tudo em nossas mãos. Maravilha, meu amigo, então é nóis, canal Vida na Fazenda, meu amigo. É isso aqui, ao redor e nós aqui, é um presente de Deus. Ô, Senhor, muito obrigado. Olha, pessoal, que potência aqui, ó. Estamos a 50 quilômetros. Aí, olha essa boiada ali, ó. Parou para beber agora. Olha que boiada padrão. Na verdade, é uma bezerrada, né? Então, pessoal, aí, passando aqui na estrada, eu vi essa boiada aí, uma boiada linda. E eu resolvi dar uma paradinha para mostrar e também discutir aí pequenos assuntos aí. Por que que existem os compradores de gado, que juntam lotes de gado para revender? Aí, ó. Um fazendeiro desse, ele não compra bezerro nas propriedades. Com certeza, ele paga alguém para juntar esse gado para ele. Então, são possibilidades de negócio também. Então, estamos aqui, uma região muito forte, essa daqui que a gente está passando, Corumbiara, a Vila Bosco, tá? Então, muito forte, fazendas grandes, não tem área pequena aqui, não. Até então, só área grande. Mas, muito bom e promissor. Eu acredito que esse lugar aqui não demora e logo, logo aparece para o Brasil. Porque tem uma grande produção de grãos, de boi e de muita coisa. Então, é nóis, canal Vida na Fazenda, parando no meio do caminho, filmando e mostrando a realidade, menino. Então, ó. Olha que lote. Tudo na mesma idade, né? E tudo de zerrada boa, viu? Com certeza, isso foi comprado. Agora, finalzinho das águas. Ó. Ela ainda está meio assentida, né? Mas também, pode ser boiada de leilão, bezerrada de leilão. O cara compra vários lotes. Que aí tem bastante bezerro, viu? Não sei precisar quantos. Mas, ó. Boiada com saúde, couruda, desenvolvida. Então, pessoal. Aí, eu tenho algumas coisas para falar. E antes, aqui no carro andando, vocês vendo as imagens aí de fora. Eu creio que dá para ver muita coisa, né? E, apesar de estar rápido. Mas, eu vim conhecer Corumbiara, porque eu conheci Corumbiara há uns 20 anos atrás. 18, 20 anos atrás. E era um lugar pequeno. Não cresceu muito. Mas, era um lugar que estava ainda se desenvolvendo. Não tinha tanta tecnologia em relação a essas grandes propriedades aí de milho. Sabe, 20 anos atrás aqui, estava meio que começando essas atividades grandes, né? Porque aqui tem umas fazendas que é coisa grande mesmo. Então, eu vim aqui por curiosidade, primeiro, de saber como era que estava o desenvolvimento. E também de adquirir conhecimento, né? E, em cada lugar que passo, eu converso com as pessoas e vejo o que movimenta, né? O que é que move aquele lugar. Aqui, em Corumbiara, muito a questão dos grãos. Demais. É muito forte. E as questões dos confinamentos também. Chupinguaia também tem muito confinamento. Então, a Fazenda Santa Ana hoje está com uns 27... Entre 27 e 30 mil. Chega boi e sai boi todo dia lá. Então, é enorme a fazenda. Inclusive, fomos lá. Eu peguei o contato do pessoal para fazer uma visita lá depois, né? É uma fazenda muito grande e tal. É uma empresa. Lá, na verdade, é uma indústria, né? Uma coisa gigantesca. Então, tem todo um procedimento a ser cumprido e tal. Então, nós vamos entrar em contato com o pessoal. Marcar um dia para a gente vir fazer uma visita e conhecer, né? E também quero fazer isso em outros lugares também, né? Ali atrás, onde está passando ali, ó. Bastante gada ali. Eu vi uma vacada também, pessoal. Lá atrás, tem uma vacada moxa. Mas tudo vaca de 25 arroba, não tem? Os vaca, meu Deus do céu. Coisa de outro mundo. Então, aí quero fazer essas visitas e quero estar compartilhando com vocês aí. Aí, o pessoal pode falar, mas aí a gente não é fazenda, a gente não tem tudo isso e tal. É sítio pequeno. Sim, mas é bom a gente ver o desenvolvimento, assim, do lugar num todo, né? Eu vejo essa importância muito grande em observar aqui, ó. Exemplo, aqui, é ruim, aqui onde os caminhões dobram, fica ruim, hein? Vamos dar uma paradinha aqui para eu mostrar umas nuvilhas que tem aqui top de verdade. Aí a gente continua. Ó, pessoal, não sei se dá para ver pela câmera, mas lá no canto daquele mato, vem vindo gado ali, ó. E lá no final, tem gado também é com força. Ontem, quando eu passei aqui, essa nuvilhada estava toda aqui beirando a estrada aqui. Então, uma nuvilhada, assim, mais ou menos de umas 12 arroba, mas é uma nuvilha, meu Deus do céu, grande, coisa linda. Então, coisa linda o gado. E aí, o que o pessoal está fazendo aqui? Tecnologia, pessoal, é isso. É você plantar o milho, aí tirou o milho, joga o gado, o gado ainda aproveita a palha de milho. Aí tem o milho ali, já mete no grão inteiro, ou então tritura ele, faz ração, e aí a produção é rápida. Também tem outro caso aqui, ó, que está aqui do outro lado, eu vou mostrar. Ó uma coisa que eles fazem, que é lavoura pecuária, ó. Ó o capim aqui no meio. Não soltou gado aqui, tá? Rapaz, tem um pozinho aqui, sabe da poeira da estrada. Ó, está vendo aí para trás, ó? Não é só os cambão de milho que tem aí, tem capim no meio também. Aí eles fazem isso para quê? Para poder ter cobertura do solo, para poder o solo não empobrecer, o sol não tirar toda a umidade do solo. Então deixa isso daqui como uma camada de cobertura no solo. E também aproveita e joga o gado dentro e lucra atividade, dinheiro no bolso. Não perde tempo. Quando tira um produto, joga outro. Ah, mas aí você está mostrando aí uma fazenda desse tamanho, um negócio grande desse tamanho. Não tem como a gente fazer isso. Tem sim, você tem uma propriedade aí de 10 alqueiros, pega um alqueiro e faz isso. Você planta o milho em um alqueiro, eu tenho interesse de fazer isso, né? Tem um monte de coisa para fazer, um monte de trabalho, sim. Mas são possibilidades que a gente pode adaptar no nosso negócio. Em um alqueiro eu faço isso. Quando for no fim do ano que eu quebrar o milho, eu tiro o milho, fica lá. A paia de milho, cobertura no solo e ainda um capim. O capim ralo? Sim, mas tem capim. Então vem com nós, vamos. O canal Vida na Fazenda é isso aí, viu? É show, papai! Nós no meio da taba lascada. Feliz verdade. Ô Deus, obrigado, Senhor. Isso é um presente para este teu filho. E obrigado por eu poder repassar esse presente para muita gente aí ao redor do Brasil. Está aí nos Estados Unidos, no Japão. Tem um amigo meu lá no Japão. Ei, cumpadre. Sinta-se abraçado, meu amigo rei. Lá na terra dos samurais. Pessoal, olha que lote de nuvilha. Meu Deus. Olha, eles se assustaram um pouco. Mas olha esse gado. Por que que bezerro está caro hoje? Com certeza esse gado vai ser abatido. E ó, gadão, tá? É um gado aqui que... É gado de fazendeiro. Gado de elite. Primeira. Imagina isso aqui para formar uma vacada, pessoal. Ó. Parelho, ó. Então, aí nós estamos aqui sempre parando e mostrando. Veja só. Ó o tanto de gado aí, ó. Agora, um detalhe. Por que que esse pessoal vem e se instala próximo a essas regiões que produzem grãos? Porque, com certeza, esse acesso é mais barato. Você pega os grãos ali já na fonte, então não vai ter transporte, não vai ter tanto gasto. Aí, por isso que o pessoal migra, os grandes vêm para perto dessas regiões. As terras ficam caras. Porque essas terras aqui, eu perguntei para o pessoal, é muito caro. Onde produz milho, soja, enfim. É muito caro. Então, está aí. Um lote lindo de nuvilhas. Com certeza, vamos para o abate. E é por isso que bezerro está caro. Porque a fêmea engorda rápido. O ciclo é rápido. Então, o pessoal faz essa opção. E aí, vai morrendo nuvilha e vai deixando de ter bezerro. Então, é uma matemática rápida e fácil de se fazer, né? O que tem pouco, acaba subindo o valor. Então, bora que bora. Mais trecho aí para frente. Gado diferente, bonito de verdade. E nós aqui. E você, mais eu. Vem com nós. Canal Vida da Fazenda. Alô, menino. É vida de gado, viu? E eu estou gostando disso. Então, acho que eu vou fazer outras visitas aí em outros lugares. Porque eu estou gostando de verdade. Entendeu, rapaz? Ó.